Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Suspeito preso é levado ao IML para colher amostras de sangue e saliva caso Vitória. Polícia Civil coletou, nesta quinta-feira, 21, amostras de material biológico do rapaz preso suspeito de envolvimento no caso da menina Vitória Gabriela Guimarães Vaz, de 12 anos, que foi encontrada morta 8 dias após desaparecer, em Araçariguama, São Paulo. O servente de pedreiro, que está preso desde sábado, 16, por apresentar seis versões diferentes sobre o sumiço da adolescente, foi levado para o Instituto Médico Legal IML, de Sorocaba, onde foram coletadas amostras de sangue e saliva. O material será utilizado pela perícia para comparar com marcas colhidas nas roupas, cadastros e patins da menina. A delegada Bruna Raca disse à equipe da TV tem que o exame de comparação de DNA é bem complexo e demorado. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.